Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de SuperNepRPG Bora lá então, continuar, a gente tem que ir pro porto de Limbox Felizmente galera, felizmente eu achei que ia ter uma certa luta que a gente não vai ter Ah, deixa eu mostrar antes como é que tá o nível da equipe aqui A Nep não tem muito mais o que fazer, eu vou falar a verdade pra vocês A Artisan eu ainda vou treinar, eu não treinei ela essa semana, treinei a Aife Então já terminei todas as armas dela A Compa tá pra terminar, inclusive depois que eu terminar eu vou botar essa que é a melhor arma dela Porque dá dano físico e mágico, então ela vai ficar muito ignorante A Blan também já tá no máximo, deixa eu ver o que ela ganha aqui Ah, ela pode ganhar um pouco mais de ataque, troca de quase toda a int dela, vale a pena E ela tá absorvendo o trovão, nossa, ela seria ótima pra aquelas Thunder Jelly's No ar eu tô meio que pouco me fodendo, porque ela também já tá com todas as armas do padre E a Jet Saber é a melhor arma que ela tem Apesar de que vale muito mais a pena ter a Harmony Blade Só que aí ela vai perder toda a defesa mágica que ela tem E ela já tem pouca defesa mágica sem isso Talvez vale a pena se eu começar a usar os ataques de Blade dela Mas eu não tô usando, inclusive, deixa eu ver uma coisa Que eu não olhei A Noir pode fazer o que? Ela pode, não, ela não pode usar nada desse tipo Então, whatever A Might é um ataque ruim, então nem vale a pena A Real é que a Norma não tem porra nenhuma de útil Pelo menos não fora da... É, não tem nada fora da magia que seja útil A não ser que ela seja com uma espada que dê buff de ataque... É, que dê bônus de ataque físico Ah, então vamos com isso aqui mesmo Só deixa eu... Compa, já tá com... já É isso que eu queria Eu adoro isso nesse jogo Você tem que formar times E criar combos com esses times Que possam lidar com a fraqueza de todos os inimigos Que você encontrar na região que você tá no momento O bom é que o jogo te deixa ver na hora Quais são as fraquezas pra você poder... Montar estratégia Por isso, inclusive, é bom que você sempre tenha algum personagem Qualquer que seja Com a habilidade de fugir da luta Deixa eu ver... É a nepe que tem essa habilidade, né? É Então, não tem... Acho que aqui eu não... Ah, eu posso Eu posso usar essa habilidade sim Isso que é bom ter sempre um com essa habilidade Pra você cair fora se alguma coisa der ter Terrivelmente errado Você só olha a fraqueza e já sai E aí você monta o seu time de acordo Bom Deixa pra lá Eu tinha que ter dado essa dica na época que o jogo começou, né? Mas... Whatever Whatever Vamos continuar aqui Felizmente não é o boss que eu esperava Detalhe pra Noir flutuando ali no canto Ali no canto Olha isso A Noir tá flutuando aqui no vazio, velho Como assim, produção? Eu sou um herói, eu vou salvar um mundo Mas eu tenho que pagar pudim assim como todo mundo Lembrem-se, nós viajamos em uma fila única É o que times de heróis fazem, ok? Você é tão barulhenta Monstros? Mas eu nunca vi nenhum desses antes Aliás, saca só isso aqui, ó Saca esse bicho que bizarro Aliás, principalmente ele Que você vê bem a animação de... De um objeto gelatinoso Olha como eles são... É até cartunesca a animação deles Alguns monstros desse jogo São muito bem animados Você tem razão, mas o que eles são? Só prepara pra referência Pessoal, tenham cuidado Aí vêm eles Não fique parada, Neptune Quem deixou todos esses monstros entrarem aqui? Ela começa a falar e a voz dela só sai depois Vocês viram, né? Vocês viram, né? Vocês ouviram Por favor Por favor Por favor o que, fia? Coerência Ficou em falta Ah, ele tirou a fraqueza de água dele, né? Então agora... Ai, começou a patifaria Ah, pronto O bicho ganhou a invasiva infinita Peraí, não Dá licença Deixa eu virar aqui Não vamos tentar inovar Trouxa Toma aí Perde a fraqueza Agora toma a porrada Se bem que esse bicho deve ter invasiva na casa do caralho Eita O patifaria de bater em área Tá Esse bicho absorve magia Tá Ele não vai tomar muito dano, então Contra esse bicho Eu acho que seria legal ficar usando aquelas pedras lá Aquelas pedras Deixa eu ver Não, dá resisto, né gente? Contra esse bicho aqui é só might mesmo que tem que usar E ele ainda bufa a defesa mágica Legal Ah, bate em área também Nice Ah, ele deu buff de defesa de luz Legal O bom é que ele gastou ação pra isso Deixa pra lá Não, legal que você não ganha nada, né? Você enche os bichos de porrada E você não ganha um nada em troca da surra que você deu neles Maneiro pra caralho Só que não Eu não sei como fizemos isso, mas nós acabamos com eles Bem, agora eu tô acabada O que foi isso que acabou de acontecer? Foi um pouco diferente Um tipo novo de monstro, mas... De qualquer jeito, estou feliz que todos estejam a salvo Ei, você não é parte da Bombix Mori, ou você... ou é? Ah, sim Eu sou diferente Eu sou... Olha a roupa dela Se vocês não pegaram a referência Ah, certo, eu não... Bem, você vê, ou... Nossa, olha a piada Vocês atacaram o meu bokemon O que? Na verdade, isso foi uma tradução bem livre Porque é bokemon que vem de bokemono que é monstro Só uma curiosidade Ô, quem é um bokemon? Nunca ouvi falar disso Ah, mas... Ah, nossa, eu só espero que eles estejam bem Eu sinto muito que eles tenham atacado vocês, mas... Ela está preocupada com os monstros? Ei, você Desculpe Ei, acalme-se, está tudo bem Eu sinto muito Ah, não tenho nada a fazer isso, então... Você pode falar lentamente? Ah, sim Na verdade... Por favor, queridas, somos alguns amigos Pode explicar o que está acontecendo? Acho que é isso que ela diz Sim, claro Ok, então... Eu sou de Arushima Eu sou a minha mãe, mas, ao lado, uma primeira empresa de algoritmo de Silke Worm, e todos os que estão vivendo, me deram. Eu sou a minha irmã, e estou com as duas mesmas, que eu estou tentando voltar a casa de um novo par de casa. Por isso, eu não me deram. Eu estou pensando em fazer com a história das regiões do mar. É isso aí. Eu vim para a Lean Box encontrar a resistência e pedir a ajuda deles na minha luta. Eu estava em uma taverna nesse dia... Um dia estava em uma taverna e eu vi uns lacaios da Bombix Mori lá. Sério, o que eles estavam fazendo? Eles estavam conversando e olhando para um tipo de guia de campo, um dispositivo. Como está o seu projeto? Estão ficando mais fortes? Sim, eu tenho que ser forte. Se eu fosse um monstro, 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 se eu fosse um monstro. Pode acreditar. E isso tudo apenas com monstros pequenos. É insano. Vamos eliminar as pessoas que sobraram com a ajuda dessa pequena máquina. Mal posso esperar para capturar novos monstros. A Bokedex é realmente incrível. Um brinde. Fale baixo, sua tonta. A resistência pode estar escutando. Mas é, um brinde. A Bokedex ainda está ficando em um monstro. A Bokedex. A Bokedex. A Bokedex. A Bokedex. A Bokedex. A Bokedex. Daí eu roubei o guia de campo e o dispositivo deles. É o que são essas coisas. É verdade. A Bokedex está escrito em letras garrafais na capa. Se era para ser um segredo, foi descuido. Eles foram bem descuidados. Você pode ver isso? Eu posso ver? Sim. Claro. Há vários monstros aqui, mas parecem diferentes daqueles que eu vi. Comando, o que será isso? Talvez seja uma forma de controlar os monstros. Aqui diz que se você colocar o dispositivo no monstro e usar o comando, eles evoluem? Aperte o botão de confirmar rapidamente 23 vezes. Parece um comando bem estranho. Parece um comando bem estranho. Parece mais com algum tipo de truque secreto. As referências aí. Um código de ultrapassa, hã? Eu pensei que se eu pudesse deixar os monstros mais fortes, eu conseguiria salvar a ilha por conta própria. Mas os monstros ficaram violentos, eu não consegui controlá-los. Eles atacaram vocês. Eu queria que eles parassem, mas tudo que eu pude fazer foi olhar. Eu sinto muito. Ah, não se preocupe com isso. Estamos perfeitamente bem. Somos os heróis, no fim das contas. Isso mesmo. É ótimo ouvir isso. O que a Bombix Mori está fazendo é terrível, expulsando as pessoas de seus lares dessa forma. Sequeen, Ratataki, um monte de monstros estranhos nesse guia de campo. Fascinante. Eu estou indo para a Lui. O que? Mas é perigoso. Mas eu não sei como entrar em contato com a resistência. Então... Apenas diga que nós enviamos você até eles. Diga que você é amiga com a garota com chamada de Neptunia Brava e eles vão te ajudar. Sério? Você realmente é um herói? Claro que eu sou. É, não. Só se for da preguiça, mas ok. Só se for da preguiça, mas ok. Só tenha cuidado. Você não vai querer ser pega pela Bombix Mori. Tudo bem. Eles são bem-vindos. Eles são bem-vindos. Claro. Mas cuidado. Obrigado. Você tem razão, mas tenha cuidado. Sim. Obrigado. Obrigado. É claro. Obrigado a todos vocês. Eu realmente espero que ela consiga ficar longe de encrenca. Eu também. Luia. Luia. É um bom sentimento fazer uma boa ação. em frente. Para o Planet Tune. Eu disse certo, Blan? Eu sou bem-vindos. Eu sou bem-vindos. Eu sou bem-vindos. Eu sou bem-vindos. E vocês adoraram o quão herói que eu fui agora, certo? Não foi ilegal? Eu não queria dizer nada. Eu não vou ficar mais suficiado. Não vou ficar mais suficientemente. Você está tentando me irritar? Porque está funcionando! Ha 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 ha. Ai, caralho! Se você me apresenta, você não me an shares com o nome. Eu não tenho certeza que eu sou bem-vindos. O Planet Tune, né? É quase como o Neptune, mas com um plano. A coisa que você não sabe fazer. Sim, estou sentindo uma conexão A Bamba no clique Como assim? O que é isso? Estava no livro da restauração É um feitiço que abre uma porta secreta, aparentemente Você ainda está lendo isso? Outro texto é um feitiço de proposta geral Neptune Epic Isso é legal e tudo Mas me diga se vira algum feitiço de pudim Eu estou morrendo de fome Diga algo que eu não sei Nota para a Purple Heart fazendo cosplay de Ariel ali atrás Ah, Planetone, finalmente estamos aqui Eu vou ter que botar a tradução aí na tela Porque eu não sei o que essa palavra significa Pelo menos não lembro É? É um zoninho? Uma estátua de sereia? Que fofo E ainda por cima usando um biquíni de conchas do mar Você quer uma roupa assim, Nor? Nada, nada O que? Não, eu nunca vestiria algo assim Não vejo residentes aqui Estranho, vamos continuar andando por enquanto Ah, não dá para interagir com a estátua agora Mas é aqui que a gente pega o High Jump, se eu não me engano Bom, aqui se minha memória não falha Eu vou precisar começar a usar Nossa, pior que eu não lembro Eu acho que magia de raio Eu vou ficar com o set que eu tenho Mas eu vou fazer só uma diferença Básica aqui Formação Skill Lembra o que eu falei? Alguém com a magia de fuga Vamos ver o que esses bichos tem Trevas Então é fácil de matar Nossa, quanto dano Vocês estão vendo outra coisa que eu faço Eu aperto o botão de ataque com a AIF Mesmo sabendo que o bicho vai morrer Porque eu posso usar isso para curar o meu time Aliás, repara Eu ganhei 930 créditos Se eu tivesse em West Wind Valley Uma luta contra 3 bichos me daria fácil uns 1500 Então fica aí a dica Tá, né? Pelo menos não foi um poço infinito Para eu cair e perder HP e tudo mais 1200 créditos, ótimo Omnipotion, olha Inclusive eu ganhei Olha isso aqui Falando em Omnipotion Oh caramba Olha o tanto de poção e Omnipoção Que eu peguei na West Wind Valley Mano, os bichos estão dropando isso muito fácil E esse item aqui, ó Esses dois itens são muito úteis Porque recuperar 50% do HP Assim de graça, velho É ótimo Tá Mais Rato das Trevas Bad Mano, a Noir é muito Muito forte Puta que pariu Você é louca Noir acho que é uma das melhores personagens desse jogo Se você souber usar ela direito Tá Então a partir de agora Começa a putaria Tudo precisa enfrentar Ah é Os jogos de fogo Tá Vou dar um Light Weekend nesse arrombado Isso foi só pra ganhar ponto de formação Que a IF Tá com a formação mais refasada Aqui das três Das três Não, das quatro Não sabe como tá não, animal Bom Formação Skills Eu já não vou mais precisar disso Então Como eu tenho uma magia de luz Ela tem Não tem? Claro que não Omni Hydro Ela tem Não, não tem Omni Luminis Ela tem Na verdade Bosta nenhuma Ela tem Glacisa Então eu vou colocar Glacisa pra ela Pra Nepe Eu vou colocar Ela tem Glacis Ah Eu tô na formação errada Claro que eu não vou mostrar A Nepe Não adianta Botar magia de gelo Muito forte Eu vou colocar essa E aí Numa hora Ela vai Continuar com Luminisa Talvez Puta Porque ela não tem Uma skill boa Uma Pra Uma É Um ataque Físico Físico mágico Não né Um ataque de espada Elemental bom Então eu vou ter que continuar Nesse set Peraí Ela não pode usar Cara Ela não podia usar Evil Kiss Não Evil Kiss É só na formação Da Blan Eu acho E na da Chrome Claro que a formação Da Chrome É absolutamente Quebrada Ok Então Engraçado Ela não tem Magia de luz Em área Ainda Agora que Me toquei Da A situação Cara Eita Porra Dropeu uma lança Aqui Uma lança De nome Bem engraçado Olha A Vert Ainda não aprendeu Ela não aprendeu A skill Dessas duas Armas Ela pode aprender Aero Hydro Aero Ed Nossa Precisava disso Há um tempão Atrás Vamos deixar Aqui pra ela Pra depois Que eu for usar Aqui é um lugar Um pouquinho Mais fácil De upar Porque os bichos Aqui são mais fracos Eu acho Que agora A Lui Tem uns monstros Evoluídos Eu acho Tá Não posso confirmar Pronto Usa a cura Ah não Os bichos Vão começar A dropar E elixir É sério Que agora Eu vou começar A ter drop De elixir Na DG Ô rapaz Agora eu vi vantagem Tem um bloquinho Aqui Silk ribbon Já vou ver O que é Mas primeiro Aê Tomo da hist Eu preciso Encontrar o set Pra continuar Tchau 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 Tchau